Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Pastor Felipe Reideric e Bruno de Simone estão noivos. Há cerca de um mês, o pastor assumiu publicamente o relacionamento com o youtuber, porém já estava namorando desde o ano passado. Cerca de um mês após assumir publicamente o relacionamento com o youtuber Bruno de Simone, o Pastor Felipe Reideric resolveu dar um passo a mais em seu relacionamento. Essa semana, os dois passaram a ostentar uma bela aliança. O pastor decidiu fazer uma surpresa para o amado. Fui pego de surpresa, o Felipe veio me beijar e durante o beijo colocou a aliança na minha mão direita. Por enquanto é uma aliança de compromisso. Ainda vamos fazer uma cerimônia de noivado com os mais chegados. E o casamento, quando acabar a pia, relatou Bruno de Simone. Felipe e Bruno moram juntos desde o ano passado. Mas só agora, o ex-marido de Bianca Toledo resolveu sair do armário. As alianças são feitas de Tugstênio, com filete de abalone e opala azul. De acordo com as informações de pessoas próximas, eles iniciaram o namoro para valer em setembro de ano passado. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau.